Tudo parece como antes. Apenas o fim de um dia corriqueiro. Os estudos e trabalhos da universidade preencheram todo o tempo livre. O mundo ao seu redor apresenta um lado que sempre passou despercebido. Pesadelos e pensamentos antigos voltam a tormentá-lo. O mundo ao seu redor apresenta um dia. Eu sou o dia. Tudo está claro. Terno dos saib euch. Terno dos saib euch. O que é isso? Eu sou o goleiro. O que é isso? Eu sou o goleiro. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri